Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Nossos anjos da guarda, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, na obra dos santos anjos, nós estimamos muito a passio domini. Isto é uma palavra em latim que significa a paixão de nosso Senhor. Especialmente na quinta-feira à noite, porque Jesus passou no Horto das Oliveiras. E também durante toda a sexta-feira, especialmente as horas da cruz. Sim, nós queremos viver a sexta-feira, o dia da nossa salvação, de uma maneira diferente. Queremos ficar mais silencioso, mais recolhidos, olhar realmente ou meditar o que o nosso Senhor sofreu por amor a todos nós. Ele nos libertou da morte eterna. Ele nos libertou do pecado e do diabo. E por isso queremos agradecer ao nosso Senhor. Queremos adorar Jesus, crucificado, morto e ressuscitado. Queremos amar de todo o coração o nosso Senhor. E por isso, hoje, queremos fazer a meditação da Via Sagra. Queremos acompanhar Jesus nestes passos, nestas estações da Sua Via Sagra. Ele ofereceu tudo por nós. Ele reparou os nossos pecados. Então, vamos rezar juntos e vamos interceder pela humanidade inteira. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo inteiro. Devemos pensar bem. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o mundo inteiro. E agora, Jesus, que criou com o Pai o mundo, o nosso Creador, Ele é condenado das Suas criaturas à morte? E não devemos pensar que isto somente foi dois mil anos. O nosso Creador não é condenado à morte em todas estas criancinhas ainda não nascidas que vão ser abortadas? Não é uma dor imensa para o nosso Creador que nos dá a vida? E se nós não cumprimos a vontade de Deus, quando nós pecamos gravemente, quando nós não escutamos nem o nosso Anjo da Guada, no fundo, sempre é uma condenação do nosso Deus à morte. Jesus aceitou esta condenação porque Ele queria tirar a nossa condenação e queria dar-nos a vida. Rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós podemos verificar no nosso ambiente pessoas que se revoltam contra tudo o que é pesado. São descontentes. Não agradecem mais pela vida, mesmo quando é pesado. Fecham o seu coração, ferem as outras pessoas com palavras. Entristecem. Ficam fechados em si mesmos. Estas são as consequências quando não aceitamos a cruz. Não foi fácil de aceitar a morte para Jesus, Ele que é a vida. Mas Ele nos deu um exemplo como também nós devemos aceitar a cruz. Quando ficamos tranquilos, aceitamos a cruz, ela nos transforma. O fruto da cruz aceitada, então é realmente que nós amadurecemos, que nós crescemos e que esta cruz aceitada realmente dá muito fruto, dá a redenção para nós e para aqueles que nos são confiados. Então pedimos como fruto desta estação a aceitação das cruzes na nossa vida. Vamos rezar pelas pessoas que são revoltadas, que se fecharam em si mesmos por causa do sofrimento e das injustiças que passam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Hoje, nesta Via Sacra, eu quero interpretar as três quedas de Jesus da seguinte maneira. Jesus caiu uma vez por causa da falta da nossa fé. Ele caiu uma segunda vez por causa da falta da nossa esperança e confiança nele e ele caiu uma terceira vez por causa das faltas de caridade da nossa parte. Jesus cai pela primeira vez. É realmente pesado para o nosso Senhor ele ver os corações das pessoas do mundo inteiro. Isto é um peso para Jesus quando as pessoas não aceitam Deus. quando não acreditam, quando não se apoiam em Deus, quando as pessoas não veem a realidade da vida e do mundo com os olhos de Deus. Isto é fé. Ele veio para salvar-nos. Mas quando as pessoas não acreditam, então até a paixão de Jesus foi em vão? Um peso tão grande que ele cai. Mas ele se levanta. Ele vai até o fim porque ele acredita que nós ainda mudamos a nossa opinião e que nós realmente acreditamos nele no nosso Redentor. Vamos interceder pela humanidade inteira. Vamos pedir a nossa Senhora que teve esta fé em Jesus. Por isso ele podia encarnar no seio de Maria. É tão importante acreditar. Sem fé é uma vida sem Deus, sem vida eterna. Que tristeza! Senhor, aumentai a nossa fé. Dá a graça, a luz, dá fé a todas as pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarta estação, Jesus encontra a sua aflita Mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Foi uma dor muito grande para Nossa Senhora de ver o seu próprio Filho condenado à morte. ela não podia estar perto dele. Nesta noite do Horto das Oliveiras, da sua condenação, na flagelação, na coroação de espinhos, e agora neste tumulto tantas pessoas gritariam, então, nesta estação, ela vê o seu Filho ensanguentado. Isto doeu muito ao seu imaculado e maternal coração. Os dois olharam um para o outro, e isto foi um conforto para Jesus. Ele sabia, a minha mãe, mesmo quando não vai ao meu lado, está comigo. Ela oferece tudo comigo ao eterno Pai pela salvação das almas. e podemos ter certeza que nós não passamos nenhum sofrimento sem que a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e também a Nossa Mãe, está bem perto de nós. Olhamos para Ela e nós também vamos sentir como Ela olha para nós. mas se nosso olhar é um olhar de aflição cheio de angústias, o olhar de Maria nos transmita tranquilidade. O olhar de Maria nos transmita amor. O olhar de Maria é uma presença maternal no nosso caminho de sofrimento. Cada um de nós também vai o seu próprio, a sua própria via sagra, com as próprias estações da vida de cada um. Maria está ao nosso lado e nos transmita as graças do seu Filho, o seu amor. Queremos agradecer a Nossa Senhora de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinta estação, Simão de Sirene, ajuda Jesus levar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Evangelho nos narra que veio um homem do campo. Então, ele não tem nada a ver com esta condenação de Jesus. E os soldados obrigaram ele levar a cruz de Jesus. Agora, nós podemos imaginar que ele não quis. O que ele tem a ver com este condenado? Então, ele também teve uma resistência. e com piedade podemos dizer, quando Jesus olhou para ele, ele ficou mais tranquilo e levou a cruz dele. Ele entrou aqui como um ajudante. No fundo, é triste que não estava presente nenhum dos apóstolos, daqueles escolhidos, daqueles que estão mais perto de Jesus, para justamente nesta hora ajudar Jesus. Fugiram todos. Um estranho foi chamado da parte de Deus para ajudar o Filho de Deus. O que devemos aprender desta estação? Primeiro, a humildade de Jesus que se deixa ajudar. Ele não se mostra aqui como um super-homem que com facilidade, com músculos e força carrega aqui a cruz. Ele é tão enfraquecido e não tem mais forças. e aceita a ajuda de um estranho. Que como fruto desta estação, Jesus nos dê a humildade de deixarmos-nos ajudar pelos outros e não negar a ajuda por causa de orgulho. Eu posso fazer as coisas sozinho, não preciso a ajuda dos outros. Humildade. vemos o exemplo de Jesus. E outra lição que Jesus nos dá nesta estação, então nós também queremos ajudar Jesus, ajudar os nossos irmãos e irmãs levar a cruz. Quando vemos uma necessidade, nós não podemos passar simplesmente como aquele sacerdote, aquele escriba, quando viram na parábola do bom samaritano, aquele meio morto. Não fizeram nada, viram realmente a aflição e a necessidade. Pedimos a graça quando vemos uma necessidade de realmente ajudar ao próximo levar a sua cruz. Pedimos a ajuda de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sexta estação, Verónica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Na quinta estação, nós vimos um homem que carregou a cruz. Agora, nesta estação, nós vemos uma mulher que se aproxima de Jesus. A maneira de carregar a cruz do homem e da mulher são diferentes. O homem carrega peso no seu ombro, mas Deus coloca a cruz no coração da mulher. Então, as cruzes das mulheres, muitas vezes, então, é sofrimento por causa da família, etc., mas é mais interior. E como Santa Verônica ajuda Jesus agora na Via Sagra? Com um ato de caridade. Qual dura, qual escura, pobre é a vida de um doente, de uma pessoa que sofre, quando não tem nenhum sinal de compaixão, de carinho, de amor verdadeiro. que coragem Santa Verônica teve, todos estes soldados gritando com armas, não deixaram aproximar ninguém, e ela tem a coragem, espera o momento certo. Ela não se importa o que dizem sobre ela. Jesus, estou aqui, eu acredito em ti, eu te amo, e dá a toalha, e Jesus imprime o seu rosto na toalha de Verônica. O que o rosto de Jesus misericordioso, que o rosto paciente de Jesus, que o rosto de Jesus sofredor e redentor e vencedor, o que ele imprime o seu rosto também na nossa alma. Queremos ter um coração aberto, queremos ajudar aos outros e com certeza Jesus realmente imprime o seu rosto na nossa alma. Isto quer dizer que ele mesmo está presente na nossa vida. Que graça grande podemos receber desta estação dolorosa de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oitava estação, as mulheres de Jerusalém choram sobre Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz veniste o mundo. Era costume, acompanhar um condenado ou até num funeral a pessoa e chorar. Mas Jesus diz claramente, não chorais sobre mim. Ele está sofrendo, mas é para nossa salvação. Chorais sobre vós, as vossas famílias que não aceitam a salvação. Isto é muito mais grave. Então, devemos rezar nesta estação pela conversão dos nossos familiares. Devemos rezar que realmente o sofrimento, o sangue de Jesus derramado na via sagra e na cruz não foi derramado em vão. Pedimos perdão de tantos pecados que ofendem a Deus. Eterno Pai, nós vos oferecemos o preciosíssimo sangue de Jesus para que os corações se abrem e se convertem e sejam salvos. Devemos chorar por causa de tantos pecados que ofendem a Deus e que tantas pessoas estão em perigo de perder a vida eterna. Rezamos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu esqueci uma estação. quinta estação foi Simão de Sirene, a sexta foi Santa Verónica e esqueci a sétima estação que é a segunda queda de Nosso Senhor em baixo da cruz. nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendicemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, estou colocando agora esta sétima estação que esqueci antes. Então, eu disse no início vou interpretar esta segunda estação esta segunda queda de Jesus é por causa da falta de esperança que nós não confiamos em Nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele nos quer dar a vida eterna. Agora, Jesus fica triste e fica um peso muito grande para ele quando as pessoas entristecem. Não tem mais nenhuma luz expectativa na vida e isto pode levar à depressão e até ao desejo de acabar com a vida. Este é o peso de Jesus nesta estação e ele cai. E o nosso peso, então a cruz está em cima dele. Isto significa o nosso peso está em cima de Jesus. Então ele está no chão e ele se levanta e ele levanta a nós no mesmo tempo. Esta é a esperança que nós temos. Caímos tantas vezes, mas quando caímos e pecamos mil vezes, Jesus nos perdoe mil vezes. Então não é suficiente ter confiança em Jesus novecentos e noventa e nove vezes, mas realmente cada vez Jesus perdoe-me, mas eu confio na tua misericórdia. Tu sofreste e eu sou fraco, mas eu confio em ti. E assim vamos levantar-nos junto com Jesus e continuamos o caminho da nossa vida. É um caminho de fé, de esperança e de caridade. É uma via sagra, mas vale a pena por causa da meta, da união definitiva com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E Jesus cai uma terceira vez, por causa da falta da nossa caridade. Poderíamos dizer assim, as nossas faltas de fé, primeira queda, é uma falta contra Deus Pai. A segunda falta, falta de esperança, é uma falta contra Jesus, que se encarnou para salvar-nos. E a terceira falta, falta de amor, é realmente um pecado contra o Espírito Santo, que é o amor em pessoa. Quantas vezes a humanidade peca pela falta de caridade, não somente em coisas grandes, mas nas coisas pequenas do dia a dia. uma crítica, uma palavra mal colocada, fere o coração do outro e fere no mesmo tempo o nosso Deus. Se estou ferindo Deus com uma espada, pecado grave, ou afinete, as duas coisas doem. Deus é amor e por isso fere tanto o coração do nosso Deus quando pecamos nós os filhos contra o amor. E Jesus nos deixou a Santíssima Eucaristia para alimentarmos sempre e para recebermos sempre o amor de Deus. Ele nos capacita Ele mesmo, porque Ele está em nos de amar como Ele nos amou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Décima estação, Jesus é despochado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditamos um pouco o despochamento de Jesus. Ele é a segunda pessoa divina, despochou-se, deixando a sua glória junto do Pai, tornando-se homem. Tornou-se um bebê. É despochamento à pobreza da Gruta de Belém, da Sagrada Família, da fuga para o Egito. Despochamento. Trabalhou como capinteiro, despochamento do Filho Eterno de Deus Pai. Com toda glória, adorado por todos os anjos no céu, despochou-se. Um como nós, fora do pecado. Agora, nesta situação, da via sagra da sua morte, pregado na cruz, despochamento do Filho de Deus. E este despochamento continua ainda na Santíssima Eucaristia, no Santíssimo Pão. Deus, o Filho de Deus, se torna pobre para enriquecernos com a vida eterna, com a redenção, com o perdão dos pecados e o seu amor. Tudo isto Jesus faz pelo amor ao Pai e pelo seu grande amor para conosco. E nós queremos despochar-nos, queremos ser pobres, muitas vezes é o contrário, queremos ser orgulhosos, queremos ser os primeiros, queremos ser estimados, etc. Totalmente contrário ao exemplo do Filho de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude de sermos simples. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendicemos, porque pela vossa Santa Cruz redimestes o mundo. O diabo tem um ódio muito grande a Jesus, porque Jesus está roubando as almas das caras do diabo. O diabo viu na vida pública que milagres Jesus fez. Com as suas mãos abençoou as crianças, tocou os doentes e os curou. Nas suas mãos ele tomou o pão e partiu e distribuí ao povo a multiplicação dos pais. Ele fez tanto bem com as suas mãos. Atrás dos judeus, dos romanos, é o diabo que quer a morte de Jesus. O diabo quer impedir que Jesus possa fazer o bem com as suas mãos. Por isso, as suas mãos agora estão pregadas na cruz. E os pés do bom pastor, que sempre foi atrás das ovelhinhas três malhadas, agora são fixados na cruz. O diabo quer impedir que Jesus faça o bem aqui nesta terra. Mas ele se enganou. Uma coisa Jesus não permitiu, que o soldado abrisse o seu coração antes da morte. Ele queria amar até ao fim. E só depois o seu coração foi aberto. Estão vendo como Jesus pode transformar as situações mais difíceis, os ataques dos outros que querem aniquilar, acabar com a sua obra. Aparentemente, parece, ele vai morrer, mas ele vence na impotência do seu amor. E também nós, quando já não podemos fazer mais nada, podemos amar com Jesus até ao fim. Que a Nossa Senhora nos ajude, ela que acompanhou o seu Filho até a cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo e vós bendicemos, porque pela vossa santa cruz redimisteis o mundo. Com esta estação, nós vamos finalizar a nossa via sagra, porque a décima terceira e décima quarta estação, não fazem parte da paixão de Cristo, mas das dores de Maria. Quando Jesus foi colocado no colo da mãe, quando Jesus foi sepultado, então Jesus não sofreu mais, foram as dores de Nossa Senhora. E nós finalizamos agora esta via sagra com a décima segunda estação, com a estação da vitória. Sim, às vezes a nossa vida é difícil, é dura, mas Jesus nos promete a vitória. Ele sofreu, é verdade, ele morreu, mas com o amor do seu coração, com a sua humildade, ele venceu o ódio, ele venceu os ataques do diabo, ele venceu o pecado, ele venceu as tentações, ele venceu toda injustiça, ele venceu realmente toda maldade. Ele é o vencedor. e se nós na santa missa, na hora da consagração, oferecemos a nossa vida, as nossas dificuldades e problemas, também do mundo inteiro, quando colocamos tudo no preciosíssimo sangue de Jesus e oferecemos tudo a Deus, também a nossa situação será transformada, participamos na vitória de Jesus. Ele morreu, mas a vitória vemos na ressurreição, nova vida para sempre. E esta alegria, sem fim, a vida eterna, a união com Deus para sempre, isto Jesus nos promete. Vale a pena de aprender viver bem a nossa própria via sagra. Ela está incluída em todas as estações da via sagra de Jesus. Unido com Ele, nós vamos levantar-nos depois de cada queda. Unido a Ele e a Nossa Senhora aprendemos a fé, a esperança e a caridade. Aprendemos lidar com o sofrimento para não desanimar, para não desesperar. A cruz não é castigo. A cruz é instrumento da transformação. é o instrumento da salvação. É sinal da vitória de Jesus e também da nossa Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E para isso vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.